Chega uma triste notícia a respeito de um dos maiores cantores sertanejos e caipiras de todo o Brasil, o cantor Sérgio Reis. Antes já falha aí qual nota de 0 a 10 você dá para esse grande cantor, deixe nos comentários eu respondo a todos. E se você está a fim de ganhar dinheiro pela internet assim como eu fiz, acesse o link que deixei abaixo na descrição, aproveita. É pessoal, as músicas e canções de Sérgio marcaram a vida de muitas pessoas ao longo dos anos. Porém, muitos não sabiam que ele estava enfrentando uma luta contra o câncer na próstata há muito tempo. Agora infelizmente eu trouxe essa notícia confirmando para vocês aqui do canal Notícias Tube. Compartilhe essa notícia e se inscreva no canal, assim a gente continua separando as informações mais importantes do dia para você. A esposa de Sérgio Reis, Ângela Márcia Firmo Bavini, trouxe informações à mídia em meio a tudo isso. Ela fez um comunicado ao Brasil sobre o estado de saúde do cantor. Sérgio Reis foi diagnosticado com câncer na próstata e tem passado por um tratamento sério. O cantor chegou a utilizar uma prótese na região íntima devido a esse problema de saúde. No entanto, surgiu uma confusão após um portal de notícias noticiar a morte de Sérgio Reis. Na verdade, outra pessoa famosa que também se chamava Sérgio Reis acabou falecendo, o cantor de Moriaé, Altir Ferreira, aos 72 anos. A família de Sérgio Reis, ao qual se refere a notícia, desmentiu os boatos sobre sua morte e esclareceu que ele está passando por tratamento do câncer e desejou uma ampla recuperação ao cantor. É importante sempre trazer informações precisas e claras para evitar mal-entendidos e boatos. Desejamos uma pronta recuperação a Sérgio Reis nesse momento difícil. E se você é um inscrito fiel aqui do canal, me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando nossos vídeos, deixe o seu like e não custa nada, se inscreva no canal.